Considerando os direitos assegurados aos trabalhadores pela Constituição Federal, é correto afirmar o repouso semanal remunerado dos empregados rurais, em razão das peculiaridades do trabalho, deve ser necessariamente aos domingos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que vissem a melhoria de sua condição social. Inciso 15º. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos.